Gente, estou aqui hoje com a Maria Paula, minha conterrânea de Brasília, onde estamos neste momento. Nos conhecemos, acho que com uns 15 anos de idade, mais ou menos, né Maria Paula? Amigas de uma vida toda, né Lulu? Passamos, fizemos... Quando eu ganhei de aniversário de 15 anos, não quis fazer festa, quis uma viagem. E ela também, nós fomos as duas numa excursão, Kia, Disney, Nova York, Canadá, e a gente tocando horror, geral. Elas tocando horror, eu medrosa também, eu estava no meio, mas morrendo de medo. Ótimas recordações que a gente tem juntas e depois, como tanta gente na vida, né, cada uma, a vida levou cada uma para um lugar. Você foi para o Rio de Janeiro, primeiro São Paulo também, né? Primeiro São Paulo, depois Rio. Muita gente não sabe da nova geração, mas a Maria Paula, ela foi uma das primeiras VJs da MTV brasileira, que era assim, o máximo, né Maria Paula? Foi a sua entrada na TV, né? Foi, minha estreia aos 18 anos. Foi incrível, porque eu estava em São Paulo e de repente eu vi no jornal um tabletinho assim, vamos abrir cargos, todos os cargos. Então era para VJ, para redator, para editor, para todo mundo que quisesse trabalhar na MTV poderia fazer um teste. Aí eu falei, opa, eu quero ser VJ. Aí fui lá e fiz o teste e felizmente, por uma sorte danada, já fui logo contratada e dali a carreira deslanchou e de lá fui para a Globo e fiz tantas coisas incríveis. E estou até hoje tendo a sorte de usar minha imagem de uma forma tão responsável e tão cheia de, não só de alegria, de diversão, mas também de conteúdo, de reflexão, né? De responsabilidade, de usar isso tudo que você ganhou para causas nobres, várias causas que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Na TV, Caceta e Planeta, eu acho que foi o teu grande, grande momento na TV. Você passou pela Band, passou Band e Globo, basicamente, né? É, mas é que o Caceta foram 17 anos. Então, até hoje as pessoas olham para mim e falam, ah, dona Caceta, gente, já tem anos que esse negócio acabou e o povo está até hoje. Mas é porque foi muito tempo. Sim. E era numa outra época também em que as pessoas realmente viam TV, todo mundo via TV, não existia internet, não existia nem celular. Ou seja, o grande meio de comunicação era mesmo a TV aberta. Então, eu acho que por isso que tem esse peso tão grande na minha vida, na minha carreira e nessa relação que eu tenho com o público. E que foi maravilhoso também, porque era um programa incrível, hilário, divertidíssimo. E a gente fazia as pessoas rirem ao mesmo tempo, pensar no que estava acontecendo. Se tocar de algumas coisas, né? Exatamente. Era um chacoalhão ali, bem dado. E mais recentemente, lá vai ela bailar na Record. Não é verdade? Que tal essa experiência? Foi ótimo, maravilhoso. Eu amei. Dançar é bom demais, né? Dançar é bom demais. Agora, foi bom por dois lados. Primeiro porque eu adorei, me diverti, dançar e me descobri também ali naquele swing todo. Eu danço em Brasil, né? Para a gente só citar aqui. Danço em Brasil na Record. E por outro lado, foi bom também para eu me situar, de que eu não sou uma bailarina. Não nasceu para isso. Nasci, sim. Ah, nasceu? E vou continuar fazendo sempre, mas eu não sou uma bailarina. Ah, claro. E o que acontece, na verdade, a situation que rolou é porque eu cheguei ali achando que eu ia virar bailarina em 15 dias. Mas não é assim, né? O treino, o que o corpo precisa ter, é uma coisa que você demora anos, talvez décadas para conquistar. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é, claro que eu sou bailarina, todos somos. Para dançar, basta você se soltar e soltar a sua alma. Mas para fazer isso, disso uma profissão, aí requer uma dedicação. E assim, eu estou cada vez mais admirando os atletas, os bailarinos, porque é de uma dificuldade, gente. É, a gente vê ali a pessoa no palco dançando, são horas de ensaio todos os dias. Bailarinas sofrem demais, a gente sabe disso, né? Pois é. É sofrido, é fisicamente sofrido. É doído. Eu quebrei, eu tive uma fratura na décima costela. Porque você caiu treinando? Não, é esforço repetitivo, o tal do LER. Porque depois de 30 vezes fazendo um movimento e batendo ali no mesmo lugar, elas conseguem. Elas que têm o corpo treinado e tudo. E nesse dancing, ainda tinham duas medalhistas de ouro, né? Tinha a Daniela Hipólito, nossa deusa da ginástica, e tinha a Bia. I'm fair, ainda era justo. Total fair, mas maravilhoso. E a Bia que é nado sincronizado, baléia ainda na água. Ou seja, o negócio ali estava, o nível estava alto demais. Que bacana, mas uma experiência legal, né? Que você tocou fazer e tal. Adorei, adorei, me diverti. E você, além desse mundo da TV, você, como eu estava comentando, está envolvida em causas muito bacanas, além do cinema, que falaremos também de Pernas para o Ar, que é um sucesso. Mas já já a gente fala disso. Eu quero falar agora mais desse teu lado de responsabilidade social, talvez a gente possa chamar assim. Você é embaixadora da Paz, você é embaixadora de Banco de Leite. Como é que você entrou? Você está muito ligada à causa indígena. Eu acompanho também nas redes sociais. Você é o Instagram e qual que é? A Maria Paula. A Maria Paula. A Maria Paula. É só botar um ar a frente. Isso. Eu acompanho, direto está ligada a essas questões, tal, dos indígenas aqui no Brasil, fora do Brasil, acompanhando. Então, dá uma apanhada aí pra gente. Vou até tirar os óculos. Tira, porque agora a coisa é séria. Exatamente. Aí é o lado B, que é o lado mais focado da Maria Paula. Que é essa pessoa que, depois de muitos anos, com uma exposição pública gigante, que é o que a gente tinha falado, né? De Cacete do Planeta, de Globo, de MTV. De repente, eu entendi que a força da minha imagem era gigante. Que eu podia não só tocar o coração das pessoas pra trazer mais consciência, mais conteúdo pra vida delas, mas também pra fazer uma certa pressão, inclusive, social. E foi com isso que a minha carreira foi se transformando e foi vindo pra um outro lugar que desembocou aqui em Brasília, onde eu tô agora trabalhando como embaixadora da paz. Esse foi um título que eu recebi do governo do Distrito Federal. É um título. Na verdade, o título não é nada. Ah, embaixadora. Mas o que eu faço com isso? Eu trabalho pra que as pessoas consigam migrar da cultura do medo, da cultura do desespero, da cultura da violência, da agressividade. Nesse momento que a gente tá polarizado politicamente, onde tudo vira um discurso partidário. E as pessoas acabam perdendo a noção do diálogo. É sim ou não, né? A favor ou contra. Não tem meu termo, né? E acabam se agredindo mutuamente. Então, se você pensa diferente de mim, você é um idiota que não sabe nada. Não! Né, gente? As pessoas podem ter opiniões diferentes e ainda assim serem respeitosas umas com as outras. E ainda assim apreciar umas às outras. E ainda assim aprender umas com as outras. Aprender, exato. Então, o trabalho é basicamente esse. É criando esse espaço de diálogo. Esse espaço é um... A gente brinca... A sede da Embaixada da Paz é no Jardim Botânico, em Brasília. É uma sede linda. Eu trabalho muito com o Ministério Público, com a ONU, com as agências e com as outras embaixadas que estão aqui em Brasília. Então, a gente faz um trabalho maravilhoso e a gente brinca que o que a gente tá querendo criar é um ambiente neutro. Onde é que nem embaixada. Quando você tá numa embaixada num país e acontece alguma coisa, você vai pra lá, ali você tá seguro. Ali, né? O circo pode estar pegando fogo em volta, mas aquele é um espaço de proteção. Sim. Então, é isso que a gente... Neutro, né? Neutro. E é isso que a gente quer criar dentro do Brasil. Uma embaixada brasileira de proteção pra tudo que tá acontecendo aqui. Então, a gente criar um ambiente neutro pra que as pessoas possam dialogar sem se agredir. Então, a gente faz muito treinamento de comunicação não violenta. Olha que bacana. É lindo. De mediação de conflito. Que é isso. Criar esse ambiente onde um diálogo pacífico seja possível. Porque aí as coisas... As soluções acontecem. Pelo menos... Ou enquanto não acontecem... Se insinuam... Pelo menos a harmonia, né? Não é enquanto não acontecem você tá na guerra, tá sofrendo, tá mal, né? Enquanto não acontecem a gente tá tentando fazer que aconteça, né? E a base... Se eu tivesse que traduzir pra você, o que é a Embaixada da Paz? Eu acho que a gente... Assim, a base mesmo de toda a nossa ideologia e de todo o nosso trabalho... A gente trabalha com o simbólico. A gente trabalha com a identificação que a gente tem enquanto ser humano que pode ou criar uma sociedade pacífica, que é o que estamos querendo, ou continuar nesse círculo vicioso de agressão, de punição e de apontar o dedo pro outro e botar a responsabilidade fora, a crítica. Então o que a gente faz? A gente traz a responsabilidade pra si. O que eu posso fazer pra melhorar? E, na verdade, o que a gente tem como plataforma de lançamento é tirar o foco do individual e botar o foco no coletivo. Qualquer iniciativa que vise o bem do coletivo acima do bem individual tá na linha de frente da Embaixada da Paz. É isso. É trazer essa consciência pras pessoas que, claro, a gente faz. A gente trabalha, faz a nossa carreira pessoal. Tudo certo. Não tô pedindo pra ninguém... Abandonar a vida pra se dedicar. Não, mas existe um ponto de convergência onde todas as pessoas podem unir sua energia, sua inteligência, sua força de ação, pra que os objetivos coletivos sejam beneficiados. E é isso que a Embaixada da Paz contempla. Que muito bacana, né? E você veio pra Brasília então, quer dizer, não só por isso, mas aqui você acabou desenvolvendo esse trabalho. E não só, a questão dos indígenas tá ligada a isso também. Acabou que foi uma coisa levando a outra, né? Exatamente. Eu vim pra fazer um mestrado, eu sou psicóloga. Sim. Vim pra fazer um mestrado em desenvolvimento humano e saúde na UNB. Já concluí o mestrado. Uh, foi menina, uma loucura. Mas, enfim, é... Então é isso, assim, eu sou uma pessoa que acredito que quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais recurso interno eu tiver, melhor eu vou desempenhar o meu papel na sociedade. Então eu sou aquela que acorda o seu todo dia, estudo pra caramba, leio tudo, faço, sabe assim, faço o dever de casa todo. Não sou, em nenhum momento eu fico na preguiça ou na... Ah, não, o problema é deles, a culpa é deles. Eu trago tudo pra mim e faço o melhor que eu posso. É claro que eu não salvei o mundo e nem tô querendo isso, mas a minha parte, pelo menos, eu acordo todos os dias e faço. É, é. E essa questão da empatia também, você falou de pensar no coletivo, né? Então é de se colocar no lugar dos outros também, ah, pra mim é legal, mas será que pros outros também é? E acho que isso falta muito. Será que isso é um grande motivo desses atritos todos que a gente tem? É a falta desse exercício de falar, pô, mas e se eu fosse ele? E se eu estivesse na situação dele? Eu acho que, inclusive, o momento em que a paz se inviabiliza é nesse momento. Porque as pessoas acham que a minha verdade é mais verdadeira que a sua. Aí pronto, aí danou-se tudo. Então quando você tem a manha de perceber, ok, essa é a minha visão, mas existe a visão do outro. O que o outro sente é diferente do que eu sinto. E é nesse momento de empatia, de você se colocar no lugar do outro, que o diálogo se torna algo possível. E que a paz é uma construção, vamos dizer assim, possível. Porque a paz, o que é a paz? A paz não é nada. A paz é algo que a gente todos os dias conquista, constrói. Então é um... não tem fim. É um trabalho... Como é que está sendo esse trabalho nesse momento que o Brasil está vivendo? Não só o Brasil, eu diria, né? O mundo todo bastante polarizado. A questão dos imigrantes, a gente vê que é um drama mundial, né? E aqui no Brasil, agora, a gente também com uma linha mais dura e tal. O desafio está maior? O desafio está maior, mas sempre quando a gente tem uma situação muito difícil e desafiadora. Por outro lado, existe também um movimento natural até, espontâneo, espontâneo, da massa em fazer alguma coisa. A pessoa está vendo que está difícil, aí ela quer fazer alguma coisa, ela quer se colocar disponível para fazer alguma coisa. E eu tenho visto isso muito acontecer. Então a gente está aproveitando a dureza da realidade para mobilizar as pessoas, para unir as pessoas. E é nesse momento em que a gente consegue até ultrapassar as barreiras ideológicas, partidárias. Fazer com que a gente consiga criar um projeto de Brasil que seja para além do segmentado, do secretário ali, do que é a minha turminha. Conseguir criar algo que possa realmente acolher todo mundo, respeitar todo mundo. E está muito lindo. Agora, fácil não está não. Vamos combinar que não está fácil, né? Você falou o negócio de indígenas, né? Nossa, você está muito ligada a isso, né? Estou muito ligada e estou vendo assim. É um genocídio que já vem de 500 anos e que até hoje não acabou. Então toda semana tem liderança indígena sendo assassinada, até hoje. Então você fala, gente, como assim? É inadmissível. É inadmissível, mas é real. E pior ainda do que o genocídio é o etnocídio, que é você disseminar a cultura, disseminar o legado que eles têm. Isso que, por exemplo, até uma questão que me intrigou bastante e que você pode responder, já que tem esse contato direto com os indígenas. O que o presidente Jair Bolsonaro disse sobre o índio querer a luz elétrica, o índio querer a modernidade, o índio querer viver como nós vivemos. Eu tenho a impressão que não é isso. Eu tenho a impressão que ele quer alguns benefícios que vão, obviamente, facilitar muito a vida dele, mas ele quer preservar o modo de vida dele. É. Eu não sei. O que ele quer, eu não sei. Ele que sabe. Mas a gente precisa garantir a ele o direito de fazer essas escolhas. Se ele quiser, pô, é claro que os adolescentes têm alguns que vão querer ficar online. Jogar. Jogar e ter mídia social e ter uma vida. Se ele quiser, ótimo, ele precisa ter acesso a isso. Mas uma coisa é você integrar as etnias e as populações indígenas numa realidade pós-moderna, que é o que a gente está vivendo. E isso é inevitável. E eu acho que quando o Bolsonaro falou sobre isso, eu acho que era sobre isso que ele estava falando. Por isso que eu vejo sempre legitimidade em todos os discursos. Até no que o Bolsonaro fala, eu vejo, claro, ali também tem boa intenção, ali também tem, em todos os lugares tem. É, até porque às vezes a pessoa passa uma mensagem que pode ser mal compreendida também, né? Exato, exato. E você sempre leva como pacificadora, leva pra esse lado. Olha, pode ser que eu tenha entendido mal. É, não, e como é que a gente faz pra gente achar um ponto onde a gente concorde aqui? Começa daí, né, Maria Paula? Mas então, o que eu estava dizendo é, por um lado tem essa opção que cabe a eles, eu não sei se eles querem ou não, alguns querem, outros não, sabe lá. Mas o que a gente precisa garantir é o respeito para que não se destrua o que eles têm de legado histórico. Por exemplo, a cultura indígena, ela é tradicionalmente de linguagem oral, né? Eles não têm livros, eles não têm uma biblioteca indígena. Mas a pele das índias, a forma como as pinturas de cada aldeia são feitas, uma usa urucu, outra usa genipapo, um pinta pra isso, outro pinta, tudo isso tem informação. Então, quando a gente começar a entender e respeitar isso, que tudo isso é sabedoria, tudo isso é a sabedoria indígena, porque eles não se pintam só pra ficar bonitinhos. Aquilo ali protege eles da picada do mosquito que vai trazer tal doença. Existe toda uma sabedoria, inclusive, principalmente, no uso das ervas medicinais. Então, existe toda uma sabedoria que precisa ser preservada, que seria uma burrice nossa, urbana, primeiro, não legitimar e, segundo, destruir. O etnocídio é perigoso, por isso a gente não pode destruir. Gente, são quase 300 etnias, são quase um milhão de índios nesse país. São centenas, milhares de anos. Alguns isolados que nunca viram um ser urbano. Ou seja, isso precisa ser preservado, isso precisa ser respeitado. E aí, como é que isso vai, se a interface disso com a vida moderna vai acontecer? Vamos ver. Vamos cada um fazer o melhor que puder. Vamos conversar. Mas não vamos fazer de um jeito que a gente destrua completamente isso. Por exemplo, essa Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu recentemente, e eu até publiquei um texto na Folha de São Paulo sobre isso, um texto que eu vou mandar para você, para você ler, não sei se você viu. Antes de ontem, na Folha. Não vi, não vi. Na terceira página ali, na opinião, no debate ali, um espaço super privilegiado, maravilhoso, onde eu falava da ocupação que elas fizeram, uma ocupação pacífica, ao SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. O que elas estavam ali fazendo? Porque está tendo essa guerra, essa queda de braço sobre a municipalização da saúde indígena. E elas diziam não. Por quê? Aí eu fui lá ouvir o que elas estavam dizendo. E fez tanto sentido para mim, porque o que elas estavam dizendo? Olha, a gente não quer ser levada para o hospital quando a gente fica doente. A gente não quer que eles tratem a gente com antibiótico. E, principalmente, a gente não quer fazer cesariana. A gente está morrendo quando a gente é obrigada a entrar nesse esquema, que não é nosso. Por quê? Porque eles têm uma relação com a natureza e com a floresta, que, além da cura objetiva das ervas e tudo, existe uma coisa da subjetividade. Eles sonham. Eles têm visões, crenças, rituais. E uma coisa da espiritualidade mesmo, que, para eles, é constituinte na identidade deles. Então, é isso que a gente precisa entender e respeitar. E, pelo menos, garantir que seja preservado. Que eles tenham o direito de escolher, de novo. Eu quero ser atendido por isso ou não. Eu não quero. Eu quero manter. Eu quero fazer do meu jeito. Que eles tenham esse direito de escolha. Outro assunto polêmico que envolve você também, eu acho, nesse governo, é a questão da Ancine. E eu falo isso porque você foi um baita sucesso, está sendo ainda um baita sucesso. É terceiro filme já, né? O De Pernas Pro Ar. O De Pernas Pro Ar. Já chegou já o De Pernas Pro Ar 3, ou seja, sucesso. E, se eu não me engano, é um filme que teve apoio da Ancine também, né? Até que ponto isso te preocupa? Até que ponto você acha que isso vai influenciar na possibilidade de você, como atriz agora, exercer o seu trabalho? Olha, é um momento assustador. Assustador. E agora eu vou falar, eu vou ampliar, né? Na Ancine, sim, a questão é super séria. Se a gente parar de ter incentivo à produção audiovisual brasileira, que estava começando a decolar, vai sofrer um baque horroroso e ninguém quer isso. Mas vou ampliar. Não só a Ancine, mas toda a Lei Rouanet, toda essa coisa dos musicais. Gente, se a gente parar de botar, de investir dinheiro em cultura, a gente vai parar de produzir cultura. E a gente vai parar de fazer uma das coisas que é o maior talento do brasileiro, que é o talento artístico, musical, do humor, da alegria, que é uma coisa que é... Nós somos isso. O brasileiro, esse jeitinho, o samba, a alegria. Claro, nós somos artistas felizes, talentosos demais. E era um momento em que isso estava, sabe, ganhando cada vez mais espaço, poder. Cinema, por exemplo. Bilheteria, salas, gerando emprego e gerando uma indústria. A gente estava virando indústria. Na hora que chega nesse momento, pá, 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 para tudo, quebra a máquina. Não. Mas o pessoal, então, acho que muita gente pensa assim, mas o que, olha lá, um milhão, um milhão e meio, não sei o que, ganha dinheiro. É artista da Globo, já tem dinheiro. É muito dinheiro para se fazer isso, né? Quer dizer, não dá para um artista da Globo, para o melhor que ele ganhe, bancar uma coisa como essa. E a gente não tem ainda bilheteria suficiente também para bancar uma produção como essa. É essa a realidade? Precisa desse incentivo mesmo do governo? Eu acho que é assim, que é uma formação. Tem alguém ganhando milhões com os filmes? Acho que é essa a pergunta, né? Mas os caras querem dinheiro para quê? Para ganhar milhões? Eu acho que quem ganha milhões, o outro lado são as distribuidoras, né? Quem no final... Manda na bagaça. Manda na bagaça. Mas o que eu acho importante a gente se unir para garantir é o seguinte, a gente precisa ter consciência, primeiro, de que artista não é vagabundo, porque eu acho que está tendo uma confusão aí. Então, é claro que assim como em todos os níveis da sociedade tem gente honesta e tem gente corrupta, eu tenho certeza de que também nas artes deva ter um ou outro raros, que não é a maioria, que meteram a mão. Deve ter. Com certeza. Eu até diria que com certeza tem, mas... Mas a grande maioria é de gente honesta, que trabalha loucamente e que precisa criar, é o que eu estava te falando, de formação. A gente precisa formar a indústria, formar o mercado, formar a plateia. Porque quando que você chega no lugar de ter bilheteria boa? Quando você tem formação de plateia. Então, é um movimento que leva tempo e é um movimento que envolve muitos setores da sociedade e que precisa continuar acontecendo. Não pode ser interrompido. Porque o Brasil, na época do cinema novo, estava lá decolando. Aí veio, na época da ditadura, cortou tudo. E aí está, retrocedemos tudo. E aí demorou de novo para começar. Então, o que eu desejo é que a gente consiga, sabe, manter essa linha ascendente. Essa conquista. Essa conquista. E não voltar tudo de novo para depois ir do zero tudo de novo. Porque senão, por exemplo, a formação de plateia é a última. É o, sabe assim, a cereja do bolo. Formação de plateia é o quê? É você ter aquele público que quer ver o cinema nacional, que se acostuma com isso. Não só o cinema nacional. É você, por exemplo, ensinar seu filho que ver orquestra é tão bom quanto dança funk. Entendi. Que, sabe, é... Tem a cultura, o costume. Tem a cultura, o costume e a compreensão. Então, é o garoto ir ao teatro desde criança. Por que você vai na Europa e é outro nível de conversa? Por quê? Porque as pessoas têm isso. Desde criança, eles estão acostumados a frequentar museu. Isso. A frequentar teatro, a frequentar orquestra sinfônica, fila harmônica. As pessoas sabem. Então, a cultura, a arte faz parte do DNA deles. Porque na barriga eles já estavam vendo aquilo. Então, quando eu falo de formação de plateia, é sobre isso que eu estou falando. E, principalmente, de uma coisa crítica. Da pessoa ir lá ouvir, ver qual é a mensagem que está sendo passada para ela e concordar ou não e ter um pensamento crítico a partir do que ela está vendo, para cada novo espetáculo a que ela tiver acesso, maior seja a bagagem cultural, para que ela possa ver o mundo cada vez de um lugar mais amplo, né? É com um horizonte mais amplo e mais estendido, né? Sim. Então, eu acho que é... Ó. Vem de perna para o ar quatro? Existe algum plano, algum projeto? Não, não, não. De perna para o ar, eu acho que agora terminou no três mesmo. É mesmo? Isso. E você tem algum projeto, alguma ideia de ou TV, ou cinema, ou teatro, alguma coisa planejada? Estou cheia de ideias, estou cheia de coisas... Cabeça sempre. É. Por exemplo, agora, nesse momento que eu estou já começando a preparar essa marcha das mulheres indígenas, foi a primeira marcha de mulher indígena no planeta, gente. Isso é demais. Então, a gente captou muita imagem e agora, então, eu vou entrar em... Um documentário, alguma coisa assim? Ah, que legal. Vou fazer um mini doc. Que legal. Eu já tinha feito um documentário sobre mulheres indígenas, parteiras indígenas. Que bacana. Eu fui para o Acre e fiquei com 120 mulheres de diferentes etnias, muitas não falavam do que isso. Isso já é? Já tem um doc? Esse já tem. Vou te mandar. Aonde está? Esse... Não está disponível ainda? Está disponível. Está começando. Internet. É YouTube. Eu vou te passar para você botar o link. Isso, isso mesmo. Vou colocar aqui na descrição para a gente acompanhar, sem dúvida. Super interessante. Muito bacana. E me diga uma coisa. Brasília, né? Para a gente encerrar. Brasilienses, candangas. Não somos candangas que eu falo. O que a gente quer daqui fala. Candango foi quem ajudou a construir. Ralou muito também, né? Nós somos brasileenses. Brasilienses. Com muito orgulho. Que tal a vida na capital federal que as pessoas conhecem tão pouco, né? Maravilhosa. Falam tão mal, né? Da nossa capital e com essa ideia de que aqui... Fala mal porque eles acham que Brasília é só aquele... O outro lado do lago ali, é. Não, Brasília é uma cidade calma, uma cidade segura, uma cidade onde meus filhos... Um casal, um casal, né? Um casal. E no meu caso ainda tem a família. Então, além de ser uma cidade agradável, ainda tem o apoio familiar. Ainda tem primo para todo lado. Seus pais são vivos? São vivos. Estão casados há 58 anos. Nossa, que maravilha. Fofos. E dão maior apoio. Então, para mim, está sendo maravilhosa a experiência. Para as crianças também. Apesar de que eu fico na ponte aérea. Então, uma vez por semana, pelo menos, eu vou ou São Paulo ou Rio. Fico lá e cá. Mas isso é legal. Tem a base aqui tranquila. E quando precisa aqui e lá, você vai? Você acha que desse esquema está... Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho que tudo é legal. Dependendo do momento, a gente tem mais é que está disponível para... Para o que a vida está trazendo. Eu estou cada vez mais criando estrutura para que a Embaixada da Paz ocupe cada vez mais espaço na minha vida. Para que chegue um momento em que eu possa me sustentar disso. Porque, por enquanto, é uma coisa voluntária. Que eu faço porque eu acredito e porque eu amo. Mas, com certeza, isso ainda vai se estruturar de forma a eu poder cada vez mais permanecer em Brasília. E usar a minha energia, meu tempo, minha inteligência para isso. Integralmente, né? Porque eu sinto que é o que mais o país está precisando. É de paz nesse momento. Opa, senhora. É de diálogo. É de, sabe, a pessoa... É esse novo feminismo. É essa sororidade de você chegar para outro e falar, olha aqui, eu te apoio. Tá difícil para você? Então, vem aqui que eu vou te ajudar. Sabe, assim, ou o oposto também, que é a outra brilhando. Ao invés de você ficar com raiva competindo, é você querer ver a outra brilhando. Claro, prestigiar. Aplaudir, prestigiar e estar junto. Então, eu acho que esse é o espaço em que eu quero estar atuando. E cada vez mais a Embaixada da Paz me dá palco para brilhar nesse sentido. E acho que é isso que faz a gente ficar bem, a gente ficar feliz. A felicidade dos outros também pode ser a nossa felicidade. Depende de como a gente enxerga isso. Muito obrigada, minha querida. Obrigada, moçada. Adorei, adorei. Obrigada, eu também. Espero que a gente se encontre mais vezes, então, na nossa capital. E vocês também, venham aqui visitar Brasília. Um beijo, viu? Obrigada, querida. Tudo de bom.